Música Estamos então aqui no pavilhão da ADEC, a Associação Desportiva e Cultural de Macedo de Sarnes. Hoje decorreu então o 17º Grande Prémio de Atletismo e também a 11ª Caminhada. Vamos falar com a Sra. Presidente, Rosa Silva, antes de mais, muito boa tarde e muitos parabéns porque de facto foi mais uma edição e mais um sucesso. Sim, obrigada pela vossa presença e pela presença de todos os atletas e cumprimos mais uma prova aqui em Macedo de Sarnes. Esperemos que toda a gente tenha gostado de cá estar e para o ano vamos lá ver, se voltámos a fazer o mesmo. Falamos de uma prova com cerca de 400 atletas, estava dentro das expectativas da Associação? Nossa expectativa era ter mais alguns atletas, mas devido a outras provas que houve aqui no Distrito tivemos menos pessoas, mas pronto, foi as que pudemos e estamos contentes por isso. E depois também lá está, não só atletas, mas também estivemos, vimos aliás muitas pessoas presentes a assistir à prova que também é agradável. Sim, sim, algumas sem dúvida. Exatamente. Portanto, esta é uma prova que já vai na sua 17ª edição, com o Presidente, claro que é um orgulho manter uma prova já com tantos anos de existência. Sim, sem dúvida. Já tem muitos anos, já houve anos com mais participações, de facto, e maiores, mas pronto, a gente, acho que tudo a nível geral está com menos influência e nós não fomos a exceção, mas pronto, fizemos o melhor que nós pudemos e acho que não correu mal e fizemos com aquilo que tínhamos. E já agora era isso e apegado nisso mesmo, as pessoas, para terem uma noção, o trabalho deve ter sido considerável para ter isto tudo pronto hoje para fazer esta prova? Sim, algum, já temos alguma prática nisto, pronto, eu não estive muito inserida nos anos anteriores, os últimos anos é que estão mais a participar e, de facto, dá muito trabalho e é preciso muito ainda ter ajuda entre colegas e alguns membros que fazem parte da direção e os nossos apoios, que também não são exceção nisto e que são importantes para que a prova se realize.